Então, vamos lá para a nossa aula 4 do curso de WordPress. Nessa aula, eu vou te ensinar o que é WordPress e como instalar. Bom, pessoal, na aula 3, eu te ensinei quais os tipos de sites que existem. Se você não viu, vou deixar no card e também vai estar na playlist de curso de WordPress aqui no canal, tá bom? Neste vídeo, eu vou te ensinar o que é WordPress e também vou te ensinar a diferença, né, do que é WordPress.com para o WordPress.org. O WordPress, pessoal, ele é um sistema, né, é um software de gerenciamento de conteúdo, que a gente chama da sigla também CMS, que é esse termo em inglês, né? Ele é gratuito e é de código aberto, ou seja, você consegue modificar esse software, mexer no código dele e alterar da forma que você quiser. Você consegue compartilhar, você consegue criar coisas novas, você consegue contribuir nele e compartilhar com a comunidade. Então, ele é um software que todo mundo consegue contribuir com ele, consegue alterar e você consegue usar da forma que você quiser. E é a plataforma CMS mais usada do mundo e 43% dos sites que tem na internet são feitas com WordPress. E aí eu vou explicar pra você a diferença dos dois WordPress. Você vai conseguir encontrar dois WordPress diferentes na internet. Tem o WordPress.com, que é esse aqui, ó, que você consegue acessar através do WordPress.com, que é um sistema, né, um serviço de hospedagem junto com o software do WordPress, que é um trabalho oferecido pela empresa Automatic, né, que é dona desse sistema e dessa empresa de hospedagem. E aí aqui você consegue criar direto, né, WordPress, tem um plano gratuito que você consegue mexer, só que assim, no plano gratuito você não consegue pôr domínio, você não consegue instalar plugins, você não consegue customizar quase nada. E você tem também os planos pagos, né, assim como a Rochinger, que é uma empresa de hospedagem, a Automatic, né, aqui no site do WordPress, também é. E oferece pra você aqui alguns planos, só que eu nunca indico que você compre aqui pelo site do próprio WordPress, porque os planos que eles têm aqui não oferecem uma performance tão boa quanto de outras hospedagens como a Rochinger, por exemplo, que é a que a gente indica. E você comprando a hospedagem lá na Rochinger, você consegue personalizar tudo que você quiser. O domínio, você consegue comprar o domínio lá pela Rochinger, ou ter vários domínios lá no mesmo plano de hospedagem da Rochinger. Você consegue fazer vários sites diferentes com um plano de hospedagem só, e você consegue usar o WordPress lá também. E o WordPress que a gente vai usar na Rochinger é o WordPress.org. O WordPress.org é uma plataforma onde você consegue baixar o software do WordPress. Então, você consegue baixar direto por aqui, né, o software do WordPress, instalar ele gratuitamente, aí você pode usar ele no seu computador, você pode usar ele em uma empresa de hospedagem, que é o que a gente está fazendo aqui, né, que a gente contratou lá na Rochinger. Você pode usar em qualquer servidor que você quiser, porque ele é um software gratuito, e você consegue modificar ele da forma que você quiser. Aqui no WordPress.org, se você vier aqui na aba de plugins, você vai conseguir ter acesso à biblioteca de plugins, que você vai ver mais pra frente, que são configurações adicionais que a gente pode colocar no nosso site. Então, com os plugins, a gente consegue adicionar funções extras que o próprio WordPress não tem, e modificar o site e deixar ele da maneira que a gente precisar. Tem plugins gratuitos, tem plugins pagos, fica totalmente customizável pra gente. E aí, o que acontece? Como a gente comprou um pacote numa empresa de hospedagem, que a gente comprou na Rochinger, né, As empresas de hospedagem, a grande maioria delas, se não todas, tem um sistema lá dentro de você instalar o WordPress por lá. Você nem precisa entrar no site do WordPress, baixar, instalar sozinho. Lá mesmo, dentro da Rochinger, e é o que eu vou te mostrar agora, você consegue clicar apenas em instalar. E aí, ele já vai gerar pra você o software vinculado ao seu domínio, né, que foi o link do site que a gente comprou. Ele mesmo já instala o banco de dados, e aí já fica disponível só pra gente customizar, tá bom? Eu vou te ensinar aqui como fazer essa instalação. Lembrando que estamos partindo do princípio que já passamos pela aula 2, que é como comprar domínio e hospedagem. Então, nós já fizemos a compra, se você ainda não tiver feito, acessa a aula 2, que eu ensinei, né, Como escolher o plano de hospedagem ideal pra você, como comprar. E aí, nós vamos lá instalar o WordPress agora. Na aula 2, a gente parou nessa parte, onde a gente tinha comprado o domínio, E aí, ele ainda estava nesse processo de ser apontado, né? Com essa bolinha vermelha, indicando que ainda estava aguardando. Agora, eu vou recarregar pra gente ver se já foi concluído esse processo. Olha, não tem mais aquela bolinha vermelha e aquele aviso. E eu vou tentar acessar o meu domínio agora, pra ver o que aparece. Olha só, a página roxa que eu falei pra você. Quando começa a aparecer isso, significa que o seu domínio já está disponível pra gente usar. Pra você conseguir instalar o WordPress, ó, caso você tenha deslogado, né, Você vai acessar o site da Hosting, vai clicar aqui em entrar, Vai colocar o seu login e a sua senha, e aí você vai ser redirecionado pra cá. Aí, aqui em cima, em sites, você clica e vai ter aqui o domínio que você comprou. Eu tenho vários, porque eu ensino muito aqui no canal e sempre compro domínios aqui pra ensinar pra vocês. Ó, vai ter só um aqui pra você, que vai estar assim, né? Aí, você vai clicar em gerenciar. Aí, você vai cair bem naquela página lá onde nós estávamos. Pronto. Aí, pra gente instalar o WordPress, tem vários botões aqui que levam pro mesmo lugar. Então, tem aqui, ó, você clica aqui em autoinstalador, que aí você já vai aqui direto pra paginazinha do WordPress. Ou, então, vai ter aqui em site, ó. Você clica aqui em site, vai ter aqui o WordPress ou autoinstalador, que aí você vai conseguir fazer, né? Você consegue clicar aqui em instalar. Todos te levam pra mesma telinha de instalar o WordPress que vai ser essa. Tá vendo? Tanto se você clicar aqui, ou então se você clicar aqui em autoinstalador e clicar aqui, todos vão abrir a mesma telinha de instalação do WordPress, que é essa daqui. E aí, você vai colocar aqui o título do seu site. O título é o que aparece lá no topo, no navegador. Tá vendo que aqui no topo do meu site tem escrito Descomplicando Sites? Então, esse é o título. Você vem aqui, coloca o título que você quer que apareça. Eu vou colocar Curso Descomplicando Sites. Aqui, você vai colocar um e-mail, que vai servir pra você logar dentro do seu site. Aqui, como você colocou o e-mail, ele pega o primeiro nome aqui do e-mail. Se você quiser, pode deixar. Vai ser o nome de usuário também pra logar. Aí, você consegue logar com o nome de usuário ou com o e-mail. Eu vou colocar Micaela aqui no meu nome de usuário. E aí, aqui do lado, você vai colocar a senha. Essa senha que a gente tá criando, tá? Esse usuário que a gente tá criando, é pra gente acessar o nosso site, tá? Então, coloca uma senha que você vai lembrar depois. E coloca o e-mail que você consiga usar. Porque você vai tá sempre dependendo de entrar nesse e-mail pra poder receber atualizações, né? Se você precisar recuperar a senha, coloca o e-mail que você consiga usar. Você tem acesso. Cria aqui a sua senha. Tente criar uma senha forte, com oito dígitos, com caracteres, com senhas maiúsculas também, tá? Números. Aí, depois, você vai clicar aqui em Próxima. Aí, aqui, você vai escolher qual idioma que você vai usar. Eu vou escolher o português aqui do Brasil, que é o que eu uso. E vou clicar em Instalar. Pronto. A partir desse momento, o software WordPress já foi instalado e já foi vinculado ao nosso domínio. Olha só. Eu estou aqui no meu domínio. Se eu recarregar a minha página, já está mostrando um site. Porque quando a gente instala o WordPress, ó, ele já vem com esse tema padrão, né? E o seu site, ele já está no ar. A partir do momento que a gente faz a instalação do WordPress, o site já fica no ar. Falo isso porque, às vezes, eu vou ensinar vocês a criar esse site. E aí, eu ensino a criar o site todo. Aí, no final, você se pergunta, como que faz para colocar o site no ar agora? Mas o site já está no ar. A partir do momento que você instala o WordPress, todo mundo já consegue acessar ele. Ele já está funcionando. Aí, o que a gente vai fazer depois é customizar este site para que ele fique da maneira que a gente quer, né? Então, por exemplo, quando eu instalei meu WordPress, ele também estava assim. E aí, eu fui modificando ele, criando as páginas, criando o menu, criando tudo que eu queria. E aí, agora, quando as pessoas acessam, ele fica assim, tá? Mas, ele também começou com o tema padrão aqui do WordPress, ok? Nas próximas aulas, eu vou te ensinar a acessar o WordPress. Vou te ensinar a usar cada abinha do WordPress, tá? Então, fique de olho nas próximas aulas. Espero muito que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui para mim. Deixa um like se você tiver gostado. Se inscreve no canal. Me segue nas redes. Um abraço. Até a próxima. Tchau!